O DT Maria Freitas atou a informação na relação ao PNTL que captou a jovem na insanul resinhada e a quarta semana no dar membro PSHT que foi em fila que se atambo a Indonesia e a sábado semana que foi o que foi ilegal. Governante, o Ministério do Saúde houve o controle máximo para passageiros que estão legalmente na fronteira, mas que o cidadão tem que tentar foi ilegal. Não é parte de segurança e responsabilidade onde sa atubou a turcira ou de captura no entrega para a parte de saúde. Para que a gente já conseguiu o atributos a atributos até o Black M USD e a gente teve uma parte de segurança. A gente teve uma parte de segurança e teve um trabalho para conseguir a atributos e outros atributos que eu fui a tributar. Para retirar a equipe da mulher, você precisa de segurança. A gente teve um trabalho para conseguir as pessoas que a gente tem a que se acabeça de segurança. Onde temos que fazer a saúde de São Romã, que é a cidade de São Romã, que é a cidade de São Romã tenta o movimento para a mãe, mas que ela não tem a auto-quarantena e a descriminação para a cidade de São Romã e a cidade de São Romã. Onde temos que fazer a saúde de São Romã, que é a cidade de São Romã. Onde temos que fazer a saúde de São Romã, que é a cidade de São Romã. Onde temos que fazer a cidade de São Romã, que é a cidade de São Romã e a cidade de São Romã. Onde temos que fazer a saúde de São Romã. Onde temos que fazer a saúde de São Romã.